Música Vou começar o vídeo como? Ah, louca família pai, esquece Sobe tropinha Os menores estão como tropa, tomando solzinho Eu estou dando uma estudada aqui, né? São coisas que eu já sei, eu só estou revisando Mas eu queria passar para vocês mais ou menos como que funcionam os princípios O que a gente precisa saber antes de treinar Tem muita gente que vai treinar, mas não entende, nem sabe o que está fazendo direito Quando você olha aqui a anatomia do corpo Aqui rapaziada, a gente tem trapézio Ombro Tá vendo? Bíceps 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 Vamos lá. Vamos lá. E antebraço, puxando daqui para o braço. Se a gente for passar para cá, a gente vai ter peitoral, abdômen, coxa e panturrilha, certo? Agora a gente vai para a parte de trás das costas, que é o meio das costas. Não é? Não é? A gente vai ter aqui a dorsal, puxando aqui. E aí, né? E aí, né? E aí, né? A gente vai ter glúteo, a parte de trás da coxa. E para finalizar aqui, como ele está de costas, a gente vai ter o tríceps, que faz parte aqui do braço. A gente tem o bíceps e o tríceps, que é a parte de trás do braço. Está vendo? Parte da frente, bíceps. Parte de trás, tríceps. Separei tudo aqui, ó. Trapézio, ombro, tríceps, bíceps. A gente precisa montar um treino para a gente ter um shape completo. A gente precisa montar um treino que englobe todos esses músculos aqui, para a gente não ficar, tipo, com um músculo que a gente não treina e ele vai acabar ficando para trás. E outro detalhe que a gente precisa prestar atenção também, rapaziada. Quando for separar os grupos musculares, a gente precisa analisar pontos fortes e pontos fracos. Esse boneco aqui, ele está completamente, ele é todo assimétrico, ó. Então, ele não tem, tipo, muitos defeitos aqui. Está vendo? Você pode ver que ele é bem assimétrico. Todos os músculos deles batem um com o outro. Mas quando a gente vai analisar nossos músculos, por exemplo, eu. Eu tenho uma enorme dificuldade de ganhar a perna. Então, os meus músculos superiores, eles são mais, melhores desenvolvidos do que a minha perna. Mas, Rick, como que eu faço para separar os grupos musculares? Bom, rapaziada, quando a gente vai separar os grupos musculares, a gente tem que entender o quê? Com treino de superior, vamos supor que você vai treinar peito hoje. Qual que é o músculo que você vai utilizar para treinar o peito? Quando você vai fazer flexão, você vai fazendo supino na máquina, na academia, você vai utilizar os braços para empurrar. Quando eu faço o movimento de empurrar, eu acabo pegando o tríceps também. Então, a gente vai estar trabalhando a maior parte do peito, 80% do exercício vai ser peito e uns 20% a gente vai estar trabalhando o tríceps. Então, o que que acontece? Quando a gente está treinando no peito, a gente já está aquecendo o tríceps. Então, a lógica de, após treinar peito, a gente treina tríceps. Então, treino de peito, treino de tríceps no mesmo dia. Entendeu, rapaziada? Um exercício que a gente pode treinar mais de um dia seguido é o abdômen. A gente só não pode treinar três dias seguidos o abdômen, senão ele vai acabar cansando demais e você vai acabar não tendo um bom resultado. Então, a gente faz o que? Peito, tríceps e abdômen no mesmo dia. São três músculos aí que a gente pode estar treinando no mesmo dia de boa, que não vai afetar. Segundo tipo de treino. Treino a mão, peito, tríceps e abdômen. A gente já treinou aqui a parte da frente, né? Agora, a gente vai fazer o que? Treino de costas. Quando a gente treina costas, rapaziada, automaticamente a gente vai estar pegando um pouco de bíceps. São músculos que trabalham junto também. Entendeu? Então, qual que é a lógica? Treinou costas, faz um treino de bíceps também. E panturrilha? Como a minha panturrilha não é boa, a minha estrutura da perna é mais fina, eu preciso ganhar mais volume muscular. O que é que eu faço? Eu treino costas, bíceps e um pouco de panturrilha no segundo dia. No primeiro dia eu treino peito, tríceps e um pouco de abdômen. Já perceberam? A gente sempre vai estar incluindo aqui um terceiro músculo. Ou, se a gente quiser, por exemplo, a gente não tem muito tempo, tô trabalhando. Eu não tô treinando muitos dias. O que a gente faz? A gente pode adicionar mais um grupo muscular. Aí, o que que acontece? No primeiro dia eu treino peito, tríceps, abdômen e panturrilha. No segundo dia eu treino costas, bíceps, abdômen e antebraço. Como que a gente vai separar os treinos de forma correta? Como que a gente vai separar os treinos de forma que faça um sentido? Bom, eu já separei aqui, mais ou menos como funciona a minha separação de treino na semana. Eu treino todos os músculos em três dias, rapaziada. Isso aqui é pra começar, né? Tipo, tô começando a treinar agora. Como que eu faço pra separar? Eu separo em três dias. No primeiro dia eu começo com peito, tríceps, abdômen e panturrilha. Segundo dia, costas, bíceps, abdômen e antebraço. Como eu treinei em panturrilha, aí eu puxei pro antebraço no terceiro dia. Por quê? Porque quando eu for treinar a perna, eu também vou treinar a panturrilha. Então eu dou um dia de descanso, aí no terceiro dia eu volto pra panturrilha. Pra quem tá começando agora, o que que acontece? É interessante treinar ombro e perna juntos porque você ainda não tá com a musculatura muito desenvolvida. Então a gente não precisa treinar muito pesado o ombro. Então dá pra gente separar, vamos supor, três exercícios pra ombro no mesmo dia de perna, entendeu? Quando a gente acaba a perna, puxa um pouquinho de ombro e tá aí completo. Uma separação de treino pra todos os músculos do corpo. E sempre visando o que, rapaziada? Se meu problema é perna, eu tenho que focar mais em perna. Se meu problema é peitoral, tríceps, meu peito não tá muito preenchido, meu peito tá muito pequeno. Então a gente tem que focar em exercícios pra peito. Se o seu problema é as costas, você foca um pouco mais em costas, mas sempre visando que você não pode esquecer os outros músculos, rapaziada. No meu caso, eu sempre treino perna mais pesada, eu tá com mais peso, eu passo mais exercícios, porque a minha perna precisa desenvolver mais. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.